Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com muita saúde. A gente está morrendo de saudade. Eu sou a tia Marta, essa é minha filha Maria Luisa e esse é o tio Dudu. Oi Dudu. Vamos louvar juntos ao Senhor? A gente vai ouvir uma vez para lembrar e depois a gente canta junto bem forte, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Deus é amor, Deus é amor, Ele me criou, eu sei que Deus me ama. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Lembraram? A gente cantava todo domingo lá. Vamos cantar bem forte agora. Agora chama mamãe, papai, irmão, irmão, vovó, todo mundo para a gente cantar bem forte para louvar o nosso Deus. Agradecer porque Ele nos ama e porque Ele nos criou, tá bom? Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Ele me criou, eu sei que Deus me ama. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Amém. Salmo é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Eu acho que Deus é amor, Deus é amor o papai, repete o versículo aí em casa. Quem lembrou? Conta aí pra gente depois, tá bom? Agora, Júlio e o Lucas vai repetir bem bonito pra gente guardar no nosso coraçãozinho, tá bom? E na cabecinha. E na cabecinha. Bem bonito. Vai, Jú. Vai, Lucas. Foi Deus que nos fez e somos dele. Salmo sempre. Muito bem. Parabéns. Agora, o tio Rafa vai orar agradecendo a Deus pelas nossas vidas, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a Deus pelo dia de hoje, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, meu Pai, pela tua misericórdia, por tempos bons que estamos passando na nossa casa, meu Pai, em comunhão com nossa família, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, esteja conosco a todo momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Crianças, eu sou a tia Cecília. Estou aqui da classinha, morrendo de saudade de vocês, aqui na classinha da Pipi Penha. Mas, logo, logo estaremos juntos. E para matar um pouquinho dessa saudade, agora é hora, é hora, é hora, é hora da história. E hoje eu vou contar uma história para vocês, muito legal. Quem aqui gosta de festa? Eu! Todo mundo gosta de festa, né? Porque tem brincadeiras, tem comida, tem os amigos, tem a família reunida. E falando nisso, teve uma festa que nós comemoramos a semana passada. Alguém lembra o nome? Páscoa! A Páscoa, isso mesmo. A semana passada nós comemoramos a Páscoa. E se vocês sabiam que nós vamos falar dessa festa? É! Jesus adorava essa festa. Só que naquele tempo, muitos anos atrás, ela não era comemorada desse jeito que nós comemoramos hoje, com coelhos, chocolates. Ele era comemorado de outra forma. Todas as famílias se reuniam, iam para a igreja juntos e depois, quando eles voltavam, sentavam numa mesa e comiam muitas coisas saborosas. Tinham doces, frutas, salgados, tudo muito bom. que gosto amargo disso aqui. Uma criança perguntou para a mamãe. Nossa, mamãe, no meio de tanta fartura, tanta coisa boa, por que a gente está comendo esse fruto tão amargo? O sabor dele não é bom. Aí, a mamãe explicou para ele. A nossa Páscoa, nós comemoramos, filho, sabe por quê? Porque Deus deu uma ordem para um homem chamado Moisés. O nosso povo vivia preso por um rei lá no Egito. E nós éramos escravos, sofriamos, trabalhávamos muito. Mas Deus deu a ordem para Moisés e ele foi muito corajoso e trouxe o seu povo de volta para a terra que era nossa, para a nossa casa. E por isso nós fazemos essa Páscoa para comemorar. E esse fruto amargo aqui que você não gostou, filho? Sabe o que é? É para nós não esquecermos como é ruim ficar preso, né? Como é ruim ficar sendo escravo de outro povo. Mas, ó, tem pouquinha coisa de gostinho amargo. A maioria das coisas são de gostos saborosos para a gente se lembrar de como Deus é bom, de como Ele nos fez com amor. E para falar nisso, quem aqui lembra do versículo que nós estamos aprendendo? Vamos reforçar o versículo? Sim! Vamos lá? Vamos ver quem lembra. Vamos lá? Foi Deus quem nos fez e dele somos. Vamos repetir com a tia? Foi Deus quem nos fez e dele somos. salmos sem três. E agora chamo o papai e a mamãe e nós vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e principalmente por ter salvo o seu povo lá do Egito. Papai do céu, papai do céu, obrigada, obrigada, por ter libertado por ter libertado o seu povo. O seu povo. Te agradecemos por tudo. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nos encontramos na próxima história. Quero ver vocês aqui, tá bom? Um beijo, crianças. Nos vemos na próxima. Olá, crianças. Eu sou a Tia Dani e hoje nós vamos fazer uma atividade para lembrar que a gente gosta muito de comida. Olha aqui a nossa boca, o nosso fantoche de pregador. Vocês vão precisar da ajuda do papai, da mamãe e do responsável. Para essa atividade, nós vamos precisar de alguns materiais, como a tesoura, nós vamos precisar também de fita dupla passe ou cola, também serve. Nós vamos precisar de giz de cera ou lápis de cor e nós vamos precisar de um molde. Um molde que pode ser encontrado através da internet que chama-se molde para fantoche de pregador. Vocês vão encontrar vários modelos. O que nós vamos fazer hoje é esta boca, mas há outros modelos que você pode encontrar pela internet. Você pode tanto imprimir em folha branca e pedir para que as crianças façam colorido, deixar colorida a imagem e depois a gente vai recortar essa imagem. Ok? Antes de começar, nós vamos lembrar o quanto o senhor é bom. Foi ele que nos deu a nossa boca de presente. Com ela, nós podemos falar, nós podemos cantar, nós podemos fazer oração. Eu devo usar a minha boca somente para falar coisas boas e jamais para dizer coisas ruins, porque isso não agrada a Deus, não é, crianças? Com a minha boca, eu posso comer as coisas boas que Deus dá. Ele é mesmo muito bom. Vamos falar para ele obrigado? Numa oração rapidinha, feche os olhinhos, junta sua mão e vamos falar. Querido Deus, obrigado pela nossa boca. Esteja conosco nesta manhã em nome de Jesus. Amém. E agora vamos lá para a atividade. Então, nós vamos primeiro recortar o molde. Então, pegou o molde lá impresso, eu vou pegar esse daqui que já está quase todo recortado e vou terminar o recorte do contorno da boca. Vamos lá. Vamos lá. Terminado o corte, o que eu tenho que fazer? Dividir essa boca em dois pedaços, em duas metades, o lábio superior e o lábio inferior. Então, está vendo essa linha aqui no meio? Eu vou recortar. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Recortadas as duas partes, eu vou passar cola do lado de trás ou, conforme a ideia aqui, nós vamos colar fita dupla face. Então, nós colamos aqui a fita dupla face para facilitar colocar no pregador. Então, agora eu vou pegar o pregador, tá? De madeira, vou colocar aqui e vou colar. Então, eu vou pegar a dupla face que coloquei aqui atrás, vou tirar a fita e vou colar esta boquinha na parte inferior do pregador. Olha lá. E a superior eu vou colar na parte de cima. E praticamente já está pronta a nossa boquinha. Olha que legal esta atividade. mas agora a gente vai colocar atrás também um versículo. Olha lá, vocês conseguem ver? Foi Deus quem nos fez e somos dele. Salmos 103. Para colar este versículo, eu utilizei uma etiquetinha já pré-impressa. Cortei ao meio e colei as duas partes. Mas, vocês podem também utilizar uma caneta desse tipo aqui com tinta para escrever o versículo aqui no pregador. Então, olha que bonitinho este exemplo. Tá? Salmos 103. Ok? E, para incrementar ainda mais esta atividade, eu fiz aqui algumas frutinhas. E, essas frutinhas, o que a gente vai fazer? a gente vai brincar de comer as frutinhas. De que maneira? A gente vai abrir esse pregador e, nhac, nessa frutinha. Nhac. Olha lá, nhau, 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 comendo melancia. Eu vou comer uva, eu vou comer várias frutinhas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. e até a próxima.